Tipo de homens que as mulheres evitam e geralmente é os homens que não pegam ninguém. O meu nome é Raíns Cardoso, sou coach especialista em sedução e desenvolvimento pessoal e eu ajudo homens a conquistar a mulher dos seus sonhos e também a se tornar um grande sedutor. Se você hoje está com dúvidas sobre como seduzir, você precisa conhecer o meu ebook. Está aqui disponível no link da descrição. Cinco passos de como você seduzir uma mulher. Tem tudo lá, é só você clicar e você precisa de uma vez por todas conhecer esse material exclusivo para vocês. Está aqui no link da descrição. Também, se você tem muitas dúvidas, além de você puder deixar aqui nos comentários que eu respondo vocês, vocês também podem clicar aqui embaixo também no link para o preciso de ajuda, que a gente entra em contato com você, te explica como que funciona o passo a passo, tem tira dúvidas, tem coach personalizado e vamos para o que interessa, né? Que é o tipo de homem que não pega ninguém, o tipo de homem que as mulheres evitam. Gente, geralmente esses homens pegam, tá? Eu estou falando assim que não pega ninguém, porque eles podem até pegar, mas é um cara que pega e nunca mais pega de novo. É um cara que pega e quando a mulher sabe quem que ele é, de verdade, aí ela afasta, ela some, ela não quer mais. Deixa para a próxima, doida, né? Que vai ficar que esse tipo de homem tem que ser doida. Então, assim, a primeira coisa que a gente, o primeiro homem que nós mulheres evitamos e que é o cara que não pega ninguém, é o cara que se acha demais. Gente, pelo amor de Deus, ai que preguiça, eu tenho preguiça, gente, eu tenho preguiça de homem que se acha demais, tá? Que conta vantagem com o carro que tem, com a casa que tem, com o que comprou, que deixou de comprar. Gente, isso não é conteúdo que você tem para conquistar mulheres, não, tá? Vou contar uma para vocês que aconteceu, que me contaram. A menina foi num bar e aí ela conheceu o cara. Aparentemente, ele era muito legal, né? Parecia simpático, parecia uma pessoa agradável até a primeira vista. Quando eles sentaram e começaram a conversar, ele começou a contar vantagem em cima das meninas, essa pessoa não estava sozinha, ele começou a contar vantagem em cima das meninas, começou a mostrar foto com o artista, começou a falar do relógio, sabe? Começou a falar do carro que tinha comprado, do... sabe? Assim, achando que ele é um gostosão, ai o assunto fica chato, fica paia. Essa pessoa simplesmente correu desse cara e ficou com outro amigo desse, inclusive. Porque a primeira impressão, ela falou, ela falou, nossa, legal, esse aqui é o cara que eu quero, né? Mas a hora que ele começou a falar do carro, da casa, da viagem, que ele tinha ido para a Europa, porque ele tinha ido para o tal lugar, tá? E aí? E aí? Me fala, e aí? E aí? Então, esse tipo de cara que se acha demais, que se acha gostosão, que acha que é a última Coca-Cola do deserto, né? A última bolacha do pacote. Gente, é os caras que se pegar, pega só uma vez, tá? Porque, sinceramente, não. Não fecha o que não fecha, não dá. Outro cara também que nós mulheres evitamos e que, geralmente, não pega ninguém, igual eu falei, se pega. É, uma vez ou outra, é os machistas, tá? Homens que não têm a cabeça aberta, que não sabem diferenciar o que uma mulher tem que fazer, o que um homem tem que fazer, sabe? Que acha que mulher tem que ficar enfiada dentro de casa, pavando, passando e cozinhando, né? Que não acreditem em mulheres, que hoje as mulheres são poderosas, né? Empreendedoras, são empresárias, até ganham mais que homens. Muitas mulheres aí ganham mais que homens. Então, assim, tem muito homem baixista aí, cabeça fechada. Homens das cavernas, eu chamo, né? Que é aquele homem que não aceita, não evolui mentalmente. E também, gente, outro cara também que eu vou falar pra vocês hoje, que não pega ninguém, é os valentões, tá? Esses homens aí, que às vezes, eles vêm, né? Que eu falo, gente, esses homens não vêm com a estrelinha na testa, né? De, ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas a gente descobre. Então, por isso que eu falo que às vezes pega e às vezes depois não pega mais uma mulher. Que são os valentões. Aí, o que que acontece? Eles vão lá, eles acham que agredir a mulher, ou que tem que empurrar, ou que tem que ser grosso, que tem que ser ogro. Então, assim, é esse tipo de homem também, por favor. Ou se você é, mude e evite, tá bom? Outro homem também que as mulheres evitam são os acomodados e os preguiçosos. Então, se você anda preguiçoso, acomodado, se você não tem emprego, se você vive encostado na sua mãe, né? Você sai, você tem dinheiro, essas coisas, mas só a sua mãe te dá, né? Então, gente, vamos procurar um emprego. Vamos largar de preguiça. Se você é novo, se você só estuda, se você realmente vive as coisas do seu pai, dos seus pais, ok? Mostra essa verdade pra essa pessoa. Fala, ó, fulana, eu sou assim porque eu escolhi estudar e hoje a minha mãe me ajuda. Mas não seja aquele cara acomodado, que não estuda, que não faz nada, que é sustentado pelos pais, que sai, que bebe, que come, tudo às custas do pai, da mãe, tá? Então, evita isso. Porque as mulheres também não gostam. Outros homens também que as mulheres não gostam e que geralmente são os que ficam sozinhos na vida aí. São os pegajosos, os carentes. Gente, aqueles homens que ficam com a mulher, aí depois vai lá e sufoca ela, que quer atenção 24 horas, que, ai, sabe? Que ficam pegajosos, manda mensagem 24 horas por dia, pega no pé, ai, que quer ficar junto 24 horas. Gente, pelo amor de Deus, não faça isso, não estraga a vida de uma mulher fazendo isso, não, tá? Evita, não seja pegajoso e nem carente demais, tá? Tá carente? Vai lá na sua mãe, que sua mãe adora fazer um carinho em você, eu tenho certeza. Sua mãe ama ficar disponível pra você, pra suprir os seus carinhos, tá? Suas necessidades de filho, tá bom? A mulher, a namorada não é mãe, tá? Então, presta atenção nisso daí. E por último, também um homem que não pega ninguém, geralmente, e que as mulheres evitam, é aqueles homens que não têm segurança, né? É os homens inseguros. Então, assim, nós mulheres evitamos homens inseguros, homens que não sabem o que querem, homens que metem os pés pelas mãos, né? Homem tímido demais, homens que as mulheres têm que ficar mostrando e falando o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito. Então, assim, tem vídeo aqui no canal sobre autoconfiança, tá? Então, é só vocês assistirem, vou deixar aqui pra vocês. Também tem vídeo de autoestima, também, aqui no canal. Se você quer deixar de ser um homem tímido ou um desses aqui que eu falei, só você me chamar, eu ajudo vocês, tá? A se transformar, ser um homem mais seguro, um homem que consegue agradar as mulheres, um homem que não é pegajoso, não é carinhoso, não é machista, né? Aquele que se acha demais, como eu falei. Então, assim, se você é um desses e você não quer ser mais, precisa de ajuda, tô aqui disponível com um corte personalizado, tá? Como eu falei, tá aqui na descrição. É só você clicar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever, ativar as notificações, porque tem vídeo novo aqui todos os dias, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima.